Pelotas de Rio Grande do Sul Aqui é a revisa entre os municípios Isso aqui é um monte de Pelotas em Rio Grande Isso aqui é a ponte antiga Esse é o meu A Arquipa de Petroca A Arquipa de Tocicão A Apatia Os rios A Arquipa de Tocicão A Bahia A Paragipa de Tocicão A Arquipa de Tocicão Obrigado. Obrigado.